em Manaus. Apresentação Eduardo Araújo. Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro está entrando no ar o programa debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar. O programa você pode ligar participar o telefone é o três três oito meia mil e quatrocentos três três oito meia mil e quatrocentos ou enviar a sua mensagem pelo WhatsApp telefone é o nove oito quatro oito meia sete meia três três nove oito quatro oito meia sete meia três três ou também pelo site é assistir você internauta ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em rádio Rio de Janeiro ponto M ponto BR mas não se esqueça de se identificar né sobretudo pelo WhatsApp colocando seu nome seu bairro e a sua cidade nosso programa de hoje nós vamos tratar de um tema aí muito interessante que é sobre a questão qual a relação da medicina humana e espiritual é tudo que nós mais buscamos na vida é a a saúde então você que está aí nos assistindo seja ouvindo pelo rádio vendo pela internet temos aqui uma câmera em frente e você do Facebook agradecemos a vocês que estão conosco pessoal do Facebook o último programa temos que fazer um agradecimento especial continuamos conseguindo ótimos resultados muito compartilhamento muita gente do Brasil todo nos ouvindo nos ouvindo então estamos com muitas pessoas que não são espíritas isso é muito legal a gente saber que é pessoas que são de outras religiões católicos evangélicos budistas eu tenho recebido mensagem do pessoal até nos elogiando pode haver uma discordância em relação à filosofia em alguns detalhes mas é todos elogiando nosso trabalho a rádio de janeiro com a sua o seu trabalho de defesa da vida contra o suicídio contra o aborto pena de morte isso são pontos que a gente acaba convergindo com as outras religiões então muito obrigado a vocês sobretudo o Facebook que dá essa possibilidade de compartilhar o compartilhamento é um mecanismo muito importante na divulgação da rádio de janeiro então continuem compartilhando nosso programa divulgando e tivemos também uma resposta muito boa de vocês através do clube da fraternidade o clube da fraternidade extremamente importante para nossa rádio porque precisamos manter a rádio funcionando e os custos são muito altos então muita gente perguntando como é que funciona então é só ligar para a rádio a cheilinha dona nasita vão dar as orientações 3386 1400 nos ajude a manter a rádio rio de janeiro no ar e cada vez melhor então vamos falar sobre o tema de hoje o nós pegamos um texto da bbc brasil que diz o seguinte mais conversa menos exames e remédios o que propõe o movimento por uma medicina sem pressa olha falar disso nos tempos atuais é meio complicado né então menos exames e remédios é o que nós mais fazemos é usar remédio é o desafio algum ouvinte aí a dizer para gente seguinte você não usa remédio porque eu lembro que no tempo do meu pai da minha mãe lá ele meu pai sobretudo fala isso que aonde ele vivia no interior do nordeste eles não tomavam remédio era tudo tratamento com ervas com plantas hoje em dia a gente toma um excesso de medicações existe até uma grande preocupação em relação aos antibióticos porque muitos muitas bactérias estão se tornando resistentes aos antibióticos isso é um grave risco então vamos ver aqui qual é essa proposta né de uma nova medicina com menos exames e menos remédios então vamos ver que medicina é essa eles qualificaram como a medicina sem pressa a matéria foi assinada pelo tomás chaveirine diz eles na matéria da bbc brasil uma medicina mais lenta e atenta às necessidades individuais de cada paciente que priorize o diagnóstico clínico e não os exames e a prevenção em vez da medicação esses são alguns dos pontos defendidos pelo movimento slow medicine medicina sem pressa que a tradução livre que desembarcou a pouco no brasil só um detalhe empresário 20 eu lembro que eu ainda eu tenho 40 anos sou jovem ainda eu peguei uma época ainda de um médico que eu me recordo eu era criança ele examinava a gente tocando e ele colocava o ouvido dele para ouvir né o corpo o batimento cardíaco não sei que que era e eu fico pensando gente isso não existe mais o médico de hoje ele não te toca é raro médico que toca no paciente a gente já entra no consultório saindo com imediatamente com pedidos de exames então é interessante aqui essa proposta não continua a matéria da bbc brasil trata-se da versão medicinal de uma filosofia que teve origem na gastronomia em 1986 na itália e ganhou em 2004 sua bíblia o livro devagar como um movimento mundial está desafiando o culto da velocidade do jornalista britânico radicado no canadá o cal honoré ao destrinchar um movimento que pede calma numa sociedade estressada pela pressa o autor agradou leitores de todo mundo e acabou na estante dos mais vendidos a moda slow que é devagar ganhou adeptos ao redor do planeta e em diversas áreas na medicina o termo foi usado pela primeira vez pelo cardiologista italiano alberto dolara num artigo publicado em 2002 para ele o movimento slow seria uma contrapartida ao constante impulso de aceleração na sociedade moderna consultas mais demoradas são um dos pilares da filosofia a ideia é que o paciente seja visto como uma pessoa completa não como um conjunto de enfermidades mas há outros aspectos envolvidos eu me recordo que quando eu estava trabalhando em hospital como psicólogo era muito comum os médicos nos procurarem falarem assim ó por favor vê alguém da psicologia para ir no leito tal do paciente do cea cea de câncer ele nem sabia o nome do paciente então é a proposta que eles têm aqui é muito boa porém tem um detalhe prezado ouvinte é como conciliar essa proposta de uma consulta mais demorada mas com essa realidade dos médicos ganhando cada vez menos dos planos de saúde é muito boa proposta mas como fazer isso aqui é o desafio então continua a matéria aqui da bbc brasil entre eles estão o compartilhamento das decisões a ênfase na saúde e não na doença e a prevenção como terapia isso já é até proposto hoje é dentro da nossa medicina através do sistema único de saúde as clínicas da família a ideia já existe a questão é funcionar as propostas no entanto recebem críticas de outros especialistas que defendem haver outras prioridades na medicina até louvo as entidades que queiram ter uma medicina mais personalizada disse o ex-presidente da sociedade brasileira de urologia agnaldo nardi é o que nós devíamos ter mesmo mas estamos muito longe disso para o médico porém o primeiro passo seria um bom sistema de saúde global nós ainda estamos longe de ter uma saúde de qualidade para todos afirmou ele e aí terminando aqui a primeira parte da matéria diz o seguinte já os entusiastas das law medicine afirmam que as suas propostas poderiam baratear o sistema de saúde ao propor por exemplo o menor uso de medicamentos e exames é verdade o número de medicamentos e exames no brasil é muito alto acho nossos remédios uma maravilha afirmou clínico geral geriatra e cofundador das law medicine no brasil jose carlos aquino de campos hoje temos a possibilidade de curar ou controlar doenças que até 20 anos matavam mas a questão é o uso abusivo e excessivo de medicamentos então nós vamos dando uma parada por aí é a proposta apresado 20 é muito boa então precisamos sim de uma medicina que olhe mais para a pessoa no seu aspecto global e menos para a doença porque muitas doenças aí eu falo como psicólogo elas na verdade a origem delas está no psiquismo desequilibrado na emoção desequilibrada e não no corpo então a medicina trata somente a consequência sem se preocupar ainda com as causas temos conheço muitos médicos trabalhos com muitos médicos que reconhecem a importância do psiquismo humano na questão da saúde e aí nós vamos mais longe eu vou trazer aqui o paulo guedes a maria de fátima miranda para responder a pergunta da produção do programa fazendo o seguinte qual é a relação da medicina humana que é essa que nós estamos tratando aqui no texto da bbc brasil e a medicina espiritual qual é a proposta de jesus o que que os espíritos falam sobre a busca pela saúde então paulo guedes vai vir aqui para o início respondendo essa pergunta qual a relação da medicina humana e espiritual seja bem-vindo paulo obrigado obrigado eduardo miranda tudo bom ouvintes é podemos dizer que a relação é de integração total né porque tanto a medicina espiritual quanto a medicina física a medicina humana elas estão devidamente integradas porque a gente sabe que o homem é um ser holístico como nos diz joana de angela no homem integral né nós somos não um corpo físico e não um espírito somos o corpo físico o o indivíduo é no campo psicológico indivíduo no campo espiritual temos esses três aspectos que são fundamentais então quando você observa que a medicina física não consegue respostas para algumas coisas a gente chega na medicina espiritual né na 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 visão que os espíritos nos trazem da muitas vezes das enfermidades e passamos a compreender o motivo pelo qual elas chegam e que e qual é a conduta ideal para que evitemos que essas enfermidades nos alcance e quando nos alcançam qual é a conduta ideal para que nos livremos dela então a gente tem vários pontos importantes aí e a e a doutrina espírita é riquíssima a gente encontra várias informações no livro dos médios falando sobre essa medicina espiritual a gente encontra na gênese a gente tem no livro dos espíritos a gente tem uma gama de informações doutrinárias que vão embasar essa relação dos dois campos que é o campo espiritual do campo é material que é o campo humano se nós olharmos que hoje existem várias enfermidades que se fala que são enfermidades psicossomáticas né que surgem lá no campo psíquico e vão desaguar no corpo físico e temos mais temos algumas enfermidades que a gente chama né daquelas enfermidades que estão ligadas ao a causa e efeito né que que são algumas mazelas que acontecem em vidas passadas ou nessa própria vida e que alcança o nosso perispírito e que em determinado ponto da vida elas desagam no corpo físico a gente vê que a parte espiritual tem um papel fundamental e tem uma coisa muito interessante que o que que se fala que o perispírito é o modelo do corpo físico é a gente sabe que a partir do perispírito que surge todo o desenvolvimento do corpo para que o espírito possa habitá-lo se o nosso corpo físico é alterado é renovado as células são renovadas constantemente se nós trabalharmos o nosso lado espiritual saneando as mazelas do perispírito provavelmente vamos permitir ao perispírito fazer com que surjam células saudáveis e a doença aos poucos vá deixando de existir então o lado espiritual tem muita influência assim e essa ligação é muito estreita a gente tem que olhar para isso e é importante cada vez mais é os médicos do campo físico né estarem observando a questão espiritual hoje em algumas universidades já se trabalha isso a medicina no campo espiritual a o campo psicológico campo espiritual para que o indivíduo consiga realmente alcançar a cura com mais facilidade trabalhei com Gerson no hospital Santa Maria lá no 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 Mariana de Nazaré que a casa espírita que tem lá dentro Gerson fundou trabalhou lá há mais de 60 anos e o Gerson falava e a gente constatava que todos os indivíduos que tinham religiosidade espírita católica evangélica as religiões que estavam lá dentro eles alcançavam a cura com mais facilidade se curavam mais então a gente observa que a questão espiritual tem muita influência na questão material pela pela experiência a gente via isso e a medicina cada vez está mais alcançando isso né e essa esse tema muito interessante medicina sem pressa né eu me lembro do almiçado né ando devagar porque já tinha pressa a gente teve tanta tendo tanta pressa na vida que tá na hora de a gente dar uma parada e analisar a vida por um aspecto mais tranquilo né mais como ele diz mais devagar sem pressa né é muito legal o Paulo Guedes está colocando porque nos Estados Unidos que é um país que nós sabemos muito materialista ainda sobretudo no campo científico eles já perceberam Paulo eles fizeram pesquisas em que eles separavam dois grupos de pacientes tratamento de câncer um grupo recebia a quimioterapia radioterapia tratamento padrão o outro grupo recebia também a químio a radioterapia e orações e aí orações cada um dentro da sua crença da sua religião o que eles perceberam mesmo sem acreditar em Deus na fé é o seguinte olha as pessoas que oram as pessoas que têm esse lado espiritual desenvolvido a resposta no tratamento do câncer foi muito boa então é já é um caminho que os próprios materialistas estão começando a perceber que favorece a saúde e aí eu vou trazer também agora a Maria de Fátima Miranda para responder a pergunta qual a relação da medicina humana e espiritual seja bem-vinda Miranda obrigado muita paz né é a relação da medicina humana com a espiritual nós vamos compreender que nós somos seres inteligentes então Deus nos doutor de inteligência nós primeiro nos desenvolvemos intelectualmente então tudo isso justifica a necessidade de enquanto encarnados buscarmos recursos para aperfeiçoar e qualificar a vida na terra então o trabalho dos cientistas os laboratórios as pesquisas os remédios os tratamentos eles são extremamente úteis né porque refletem a grandeza de Deus quando doutor o homem de inteligência mas a medicina espiritual ela 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 prevalece sob tudo porque em essência nós somos espíritos é nós vamos ver Joana de Angeles quando ela vai falar para nós a respeito do 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 homem integral e ela sinaliza que somente alcançaremos a saúde integral quando reconhecermos que somos seres biológicos temos o corpo físico seres sociais precisamos é interagir com o outro seres psicológicos temos um ego seres espirituais somos espíritos agora neste momento em que o cientista valoriza que o médico valoriza mais menos mais conversa e menos remédio e menos exames nós vamos observar o seguinte antigamente havia o médico de família né e ele atendia as necessidades daquela família porque ele se envolvia não a nível de estar vivendo a doença do paciente mas ele dava a chance do paciente chegar até ele ele estabelecia um laço de contato de confiança com com o paciente então quando você chega no consultório e o médico recebe você não querendo simplesmente ver os exames que você já fez mas é conversa com você tem médicos que primeiro conversa como se fosse seu grande amigo quer saber da sua família como é que foi chegar ali como é que foi o trânsito ele vai abrindo um espaço para que você veja nele um amigo nós sabemos que o especialista ele tem a utilidade dele mas a gravidade é que os especialistas eles passaram a ver cada paciente pelo órgão afetado verdade então para um determinado para aquele que lida com o gastro o paciente é o aparelho digestivo para o cardiologista é o coração e agora vem a necessidade de rever o homem como um todo e essa e isso tudo está dentro do planejamento de jesus no livro dos espíritos na introdução é são listados os pontos principais da doutrina no item 9 há no homem três coisas primeiro o corpo o ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital segundo a alma ou ser imaterial espírito encarnado ou no corpo terceiro o laço que prende a alma ao corpo princípio intermediário entre a matéria e o espírito que é justamente aquele organizador do corpo físico como o paulo muito bem colocou então nós sabemos que estamos mergulhados no mundo material onde preponderam os interesses materiais quantas pesquisas já foram feitas aí em relação ao câncer e quantos laboratórios abafaram essas pesquisas para que o rendimento e faturamento desses laboratórios continuassem mas como a transformação da terra atual é uma transformação moral queira o homem ou não o projeto de jesus vai se concretizar definitivamente nós vamos sair dessa era do egoísmo para era do ser espiritual que quer verdadeiramente ser feliz é interessante que ele fala aqui no texto presado ouvinte é o seguinte consultas mais demoradas são um dos pilares da filosofia nós adoramos quando o médico demora com a gente mas não gostamos de esperar ver como nós somos egoístas a esse médico é maravilhoso ficou comigo uma hora no consultório mas quando a gente estava esperando a gente criticou mas que médico demorado pelo amor de deus então é para mudar essa realidade a gente vai ter que primeiro mudar a si mesmo que a gente não está preparado eu conheço um médico né ele atende me atende atende a minha esposa né ele é gastro mas aquele médico você chega ele te olha como um todo pergunta como é que você está quais são ele ele olha como um todo muito interessante e quando ele manda quando ele chega a mandar fazer um exame ele pega o exame te explica o exame item por item o que que é e que que o que que está dizendo aquilo para que você não fique com dúvidas então ele demora muito você vai ele tem um um ele eu acho que ele limita até o número de pacientes que ele vai atender porque ele demora muito tempo porque ele te dá atenção e e faz uma varredura na tua saúde e ele é gasto poderia estar olhando só o estômago mas não ele olha tudo é o médico generalista que a gente tinha antigamente que olhava o indivíduo né com muito mais paciência com muito mais calma hoje a gente não vê muito isso realmente a a miranda foi muito feliz quando foi que olha o indivíduo pelo seu órgão né é um fato nós temos aqui empresários dos ouvintes muitas participações tanto pelo whatsapp quanto pelo facebook está se tornando impossível para a gente trazer tantas participações nós estamos muito felizes agradecemos e eu vou fazer até uma proposta para vocês quem está participando pelo whatsapp a gente pode fazer um grande fórum de discussão do tema dentro do whatsapp a miranda não fez facebook não tá então vocês cobrem dela mas é eu paulo guedes que já estamos com o whats com o facebook o o nelson tavares que estaria aqui hoje mas por um problema pessoal não pode estar nós vamos continuar após o programa compartilhando com vocês conversando ao longo da semana sobre esse tema então isso é muito legal porque o programa ele continua a gente acaba o programa aqui mas o programa continua pelo facebook whatsapp a gente já não tem essa possibilidade porque outros programas virão então a gente precisa apagar e dar continuidade pós programa eu vou tentar responder alguns de vocês e nós vamos pontuando alguma participação por exemplo nosso andré monteiro eu acho que ele tá querendo pegar o paulo guedes ele mandou aqui também pelo facebook é ele já ele já tá ó ele falou o coloquinha ao paulo guedes então eu não vou nem me meter miranda vou deixar o paulo guedes responder o andré monteiro ele colocou o seguinte a fé potencializa a cura por isso jesus conseguiu curar o filho obsidiado e os discípulos não então eu acho que ele perguntou isso ao paulo guedes porque o nosso paulo guedes é o teólogo e aí paulo guedes que história a fé realmente potencializa a cura a gente citou lá o exemplo dos americanos e das pesquisas e ele lembra da de jesus quando ele cura aquele menino obsidiado e os discípulos que tentaram curar não conseguiram como a gente pode entender essa passagem é o tem dois aspectos aí né a fé do enfermo e a fé daquele que está atuando como intermediário das energias benéficas do mundo espiritual para ajudar na cura né ele ele abrangeu os dois lados aí nosso debatedor né então ele vem tentando né dar uma espetada né como que ele vamos ver se eles são preparados fraternalmente é no que diz respeito ao paciente claro que eu acho que eu vou deixar para depois vamos ter que deixar o andré monteiro para depois a pergunta dele porque o luiz carlos já botou a musiquinha ameaçadora então nós vamos para um pequeno intervalo daqui a pouquinho voltamos com o programa debate na rio rádio rio de janeiro você pode ser vencedor de si mesmo e do todo mundo nunca desista de viver campanha pela vida contra o suicídio compromisso da rádio rio de janeiro a emissora da fraternidade com você olá ouvinte da rádio rio de janeiro eu sou o marcelo gonzara e eu sou barbara brito e a partir de 6 de fevereiro temos um encontro marcado aqui na emissora da fraternidade vamos falar da arte a luz da doutrina espírita teatro cinema dança artes plásticas poesia literatura e música teremos vários quadros e você pode divulgar seu trabalho enviando seu material para falando de arte arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br o programa falando de arte irá ao ar todas as segundas-feiras às duas da tarde ao vivo a partir de 6 de fevereiro falando mundo de arte a arte espírita em destaque aqui rádio rio de janeiro novo ensino médio quem conhece a prova eu quero fazer jornalismo eu quero ser professora é o que eu amo eu quero um curso técnico para já poder trabalhar agora com o novo ensino médio você tem mais liberdade para escolher o seu futuro de acordo com a sua vocação quem conhece o novo ensino médio a prova já é assim com setenta e dois por cento dos brasileiros segundo pesquisa do ibope acesse mec.gov.br e saiba mais ministério da educação governo federal ordem e progresso iluminando a humanidade através das vozes espirituais desde mil oitocentos e cinquenta e sete o livro dos espíritos abre as portas da morte para a imortalidade da alma a rádio rio de janeiro a emissora da fraternidade divulgando o espiritismo sempre com alan kardec comemora os cento e sessenta anos de lançamento de o livro dos espíritos na construção de um mundo a companhia teatral os mensageiros apresenta o céu e o inferno peça teatral que convida você a voltar à frança do século 19 diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte peça teatral baseada no livro de alan kardec apresentações dias quatro e cinco de fevereiro sábado e domingo às 20 horas teatro henriqueta brieba rua conte de bom fim quatro cinco um tijuca tênis clube ingressos à venda na congregação espírita francisco de paula rua conselheiro zenha trinta e um tijuca informações três zero oito oito meia cinco um nove três zero oito oito meia cinco um nove o céu e o inferno treze horas e vinte e oito minutos apresentação eduardo araújo apesar do ouvinte estamos de volta com o programa debate na rio jornalismo espírita interativo no ar você pode continuar ligando participando o telefone é o três três oito meia mil quatrocentos três três oito meia mil quatrocentos ou enviando a sua mensagem pelo whatsapp telefone é o nove oito quatro oito meia sete meia três três nove oito quatro oito meia sete meia três três não se esqueça de se identificar colocando seu nome seu bairro a sua cidade você é internauta ou se assiste o nosso programa em tempo real no brasil e no mundo em rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos falando aqui sobre o texto né a matéria de base medicina sem pressa e fizemos uma relação com a pergunta da produção do programa qual a relação da medicina humana com a espiritual então a medicina humana é extremamente essencial mas tivemos uma grave crise na área de saúde porque porque a medicina hoje ela está muito associada a questão econômica e financeira eu tive recentemente no hospital é com a minha esposa e eu fico olhando eu fico constrangido a miranda estava até junto com a gente porque que nós que podemos pagar um plano de saúde temos que ter direito a uma uma atenção na área da saúde melhor do que aquele que não tem isso não é justo isso não é humano é quer dizer quem tem dinheiro tem direito a uma saúde de qualidade quem não tem fica sem atendimento ou com atendimento deficitário os próprios médicos trabalham hospital público é comovente ver o sofrimento deles tem médico que chora médico deprimido médico que fica mal porque porque ele vê o paciente morrendo sem ter o que fazer porque às vezes nem uma gase eles têm para trabalhar mas o texto aqui da bbc brasil propõe uma reflexão em relação a essa medicina que nós praticamos hoje essa medicina que é baseada em exames e remédios eles propõem uma medicina mais mais lenta mais atenta às necessidades individuais de cada paciente que priorize o diagnóstico clínico e não os exames a prevenção em vez da medicação eles pregam o seguinte que as consultas devem ser mais demoradas e a ideia é que o paciente seja visto como uma pessoa completa é uma visão holística do ser humano a miranda até colocou porque é o especialista foi um grande avanço na área da medicina que bom que a médico que ele é especializado no coração quando nós estamos problema no coração mas o problema é que ele não enxergue a gente só como um coração porque às vezes o problema está no coração mas qual é a causa qual é a origem desse problema e cuidando do coração se observar os outros sistemas termina sobrecarregando exatamente então eles dizem que a pessoa tem que ser vista de uma forma completa não como um conjunto de enfermidades mas evidentemente que isso envolve uma mudança de paradigma dentro da nossa medicina os países em que a medicina pública ela é geral que ela realmente abrange a todos inclusive os ricos e também incluindo os pobres funciona melhor isso acontece em países como Canadá é Suécia é infelizmente ainda não é a nossa realidade mas com certeza nós vamos caminhar para isso também terminamos o primeiro bloco tentando responder o nosso André Monteiro que ele cercou o Paulo Guedes de todos os lados colocando no Facebook no WhatsApp a pergunta a fé potencializa a cura por isso Jesus conseguiu curar o filho obsidiado daquele homem que foi levou o filho para Jesus e os discípulos não e aí Paulo Guedes vamos lá voltando né é os dois lados né a questão do enfermo a fé da pessoa do curador né aquele que vai atuar né a gente tem Kardec lá no no livro dos médios no capítulo 14 item 175 Kardec afirma que uma grande força fluídica aliada a uma maior soma possível de qualidades morais do indivíduo que está lá atuando pode operar curas verdadeiramente prodigiosas a gente vê que o médium está no livro livro dos médios capítulo 14 item 175 diz também que a confiança e a vontade do curador aliada a fé do doente auxilia poderosamente a ação fluídica e Kardec ainda afirma mais uma coisa que Jesus tinha razão ao dizer tua fé te salvou compreende que a fé qual ele se refere não é uma virtude mística como certas pessoas entendem mas uma verdadeira força atrativa e nesse item né eu vou ler o item 175 o Kardec bota assim a vontade atua sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva reage sobre seus compostos cujas propriedades íntimas sofrem transformações a vontade tanto é atributo do espírito encarnado o doente e do médium quanto do espírito errante daí o poder do magnetizador poder que se sabe está na ação direta da força de vontade tem duas forças de vontade uma que atrai que é o enfermo ele tem que estar receptivo e querendo receber essas energias e do que está servindo de intermediário entre essas energias que vem do plano espiritual porque é o o enagênio se não me engano que eles falam que é é o composto de energias do médium dos espíritos e das elementos da natureza que fazem com que surjam medicamentos para auxiliar o indivíduo a ser curado então a gente vê a grandeza disso tudo e como a doutrina está ajudando como a doutrina é está ampliando o entendimento disso tudo né porque antigamente tinha os curandeiros as pessoas que agiam mas não se sabia de que forma se agia hoje não a doutrina espírita com toda seu seu arcabouço né doutrinário ela explica detalhadamente de que maneira os espíritos nos ajudam e o médium como intermediário para que a cura ocorra isso é fantástico né eu vou trazer aqui agora para vocês o grande médico é o grande médico maior de todos os médicos que é jesus e é interessante uma cura das várias curas que jesus operou tem uma que me chama muita atenção no evangelho essa cura está descrita lá em é marcos capítulo 5 versículo 25 a 34 é a cura da mulher que estava com uma hemorragia muito grande então eu vou ler vale a pena a gente lê está no livro a gênese tá de alan kardec é o capítulo 15 o item 10 então vou dar uma lida aqui na nesse trecho do evangelho lá em marcos então uma mulher que havia 12 anos olha só 12 anos essa mulher sofria de uma hemorragia que sofreram muito na mão dos médicos imagina aquela medicina da época né os médicos faziam o que estava ao alcance deles mas não tinham os instrumentos as técnicas que se tem hoje então ela estava sofrendo há 12 anos nas mãos dos médicos isso é uma história contada por jesus né que foi vivenciada por jesus e que tendo gasto todos os seus haveres nenhum alívio conseguira como ela ouvisse falar de jesus veio com a multidão atrás dele ele tocou as vestes porquanto ela pensava o seguinte se eu conseguir ao menos tocar as vestes ficarei curada no mesmo instante o fluxo sanguíneo lhe cessou a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade agora vem a parte interessante da história aí logo jesus conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra se voltou no meio da multidão e disse quem me tocou as vestes porque jesus sentiu como a energia saiu dele atraído pelo magnetismo daquele daquela mulher da fé dela e jesus pergunta quem me tocou seus discípulos disseram senhor vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou então todo mundo tocava em jesus como é que ele para e pergunta quem me tocou e aí os discípulos ficam espantados e perguntam a ele como é que só pergunta uma coisa dessa aí ele olha e ele olhava em torno de si era procura daquela que o tocara a mulher que sabia o que se passar em si tomada de medo e pavor veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade disse-lhe jesus minha filha tua fé te salvou vai em paz e fica curada da tua enfermidade prezado ouvinte jesus o médico o maior de todos os médicos o médico das nossas almas ele não dizia eu te curei e eu vejo muitos médicos falando eu salvei a sua vida não quem salva a nossa vida ou nos leva no momento certo é deus mas trabalhei com muitos médicos que diziam agradeça a deus porque jesus que era o médico dos médicos disse para essa mulher vai filha a tua fé te curou e aí alan kardec no livro a gênese comentando essa passagem ele diz o seguinte razão pois tinha jesus para dizer tua fé te salvou compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística qual entendem muitas pessoas mas uma verdadeira força atrativa de sorte que aquele que não a possui opõe a corrente fluídica uma força repulsiva ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação então paulo guedes como é que a gente interpreta aí ainda dentro dessa questão de jesus que o andré tinha colocado e essa passagem do evangelho jesus exaltando mostrando que a cura a busca pela saúde está dentro de cada um de nós é o papel do enfermo é fundamental né ninguém vai curar um indivíduo que quer ficar doente que quer estar doente né quando a gente vai entender lá na gênesis no capítulo 14 a gente vai entender essa esse processo de cura como ele ocorre né a gente vê que como é que a cura ela se opera pela substituição de uma uma célula malsã por uma sã uma molécula né o poder curativo está pois na razão direta da pureza da substância inoculada a pureza da substância de jesus era fabulosa não tendo mas ele também de depende também da energia da vontade que quanto maior for tanto mais mais abundantemente essa de penetração dará o fluido aquela mulher ela tinha tanta fé que as energias de jesus iriam curá-la que ela criou essa atração e a e a profundidade né o alcance né a penetração desse fluido foi no ponto no âmago e resolveu o problema a gente não pode esquecer aqui da 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 questão de ela já ter passado pela experiência que precisava ela já tinha resgatado o débito senão ela não ficaria até porque jesus não curou todos que lhe procuraram isso é muito importante não ninguém vai ter medicina né se se por exemplo os espíritos curassem a todas as doenças ninguém a mais estudar ninguém a fazer medicina não é o objetivo dos espíritos se fala a tua fé te curou também é é um indicativo de que o indivíduo fez uma transformação através da fé exatamente para que a saúde fosse restabelecida porque qual é o estado natural do ser humano é o estado de saúde hoje a medicina criou uma visão de que doença é uma coisa comum quando na realidade não é doença é uma anomalia é algo que não está funcionando tem alguma coisa na nossa vida que não está legal eu costumo falar que é um recado de deus para que a gente atende para a nossa própria vida para ver o que que precisa ser mudado de que maneira eu preciso alterar a minha vida para que eu volte ao equilíbrio harmonia quando eu compreendo isso a fé me faz modificar isso e aí a saúde chega duas curas são todas as curas são belíssimas porque não se ficam a lição mas a cura da mulher morroíça e a cura do servo do centurião são lições sabe ímpares para nossa meditação nós vamos observar que quando jesus conversa com a mulher com a perda de fluxo sanguíneo ele não diz assim vai não torne a pecar porque com ela ele sentiu uma verdadeira integração no objetivo de modificação não é e é interessante porque quando não tem como não falar dessa passagem do evangelho porque eu fico sabe embevecida quando eu fico meditando nessa situação essa mulher estava com 12 anos de perda de sangue olha quem tem um fluxo muito constante de sangue exala odores desagradáveis ela era discriminada na sociedade judaica por ser mulher ela estava impura porque estava perdendo sangue e já tinha perdido todos os valores materiais e não conseguiu a cura deveria estar anêmica deveria estar um farrapa humano não é isso? mas a confiança dela a certeza e é essa confiança que tem que haver nessa relação médico-paciente seja ele no nível que for se o paciente não confia nenhum tratamento vai ser exitoso nós estamos aqui como eu disse lá no início do programa com muitas participações ficamos muito felizes então não vai dar para falar todos vocês claro vamos pegar uma participação ou outra mas continuamos pedindo a você sobretudo que está no facebook continue compartilhando porque cada vez mais novos ouvintes estão chegando para a rádio Rio de Janeiro e a gente se comprometeu aqui eu e o Paulo Guedes, a Miranda Futuramente que ela ainda não tem o Face da gente continuar a gente fazer um fórum de discussão do tema de hoje que é a questão da medicina essa proposta de uma medicina sem pressa com menos exames com menos remédios e essa medicina proposta por Jesus da gente encontrar a cura dentro de si mesmo então vamos continuar depois do programa, ao longo da semana conversando com vocês aí pelo Facebook e dando sequência ao nosso tema e eu quero aproveitar aqui agora também para trazer o Evangelho segundo o Espiritismo já vou trazer a Miranda também logo em seguida para responder o Luiz dele é do governador lembrando que Kardec no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo ele trata das causas atuais das aflições porque muitas das doenças o Paulo Guedes falava isso elas são consequência de atos equivocados nossos então no capítulo 5 no item 4 de Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec está escrito o seguinte de duas espécies são as vicissitudes da vida ou se o preferirem promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir umas tem causa na vida presente e outras fora desta vida e aí ele vai dizer o seguinte quantas doenças enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero então se a gente come o que não deve se a gente faz o que não deve a doença é a resposta não é só o que come não é o que Jesus fala não é só o que entra pela boca que vai contaminar o homem é o que sai então a pessoa que guarda muita mágoa que tem muita raiva que odeia que vive de mau humor essa pessoa é uma candidata como o Paulo colocou aqui a desenvolver uma doença então aí você vai ao médico o médico vai te encher de exames e remédios por quê? porque o problema na verdade não está sendo combatido na sua origem que é o comportamento e aí o Luiz aqui dele é do governador pelo WhatsApp ele perguntou o seguinte Miranda o placebo em muitas situações cura podemos afirmar o que sobre isto? Luiz o placebo as experiências feitas principalmente nos Estados Unidos com o placebo ele nunca vem desacompanhado existem experiências onde alguns pacientes foram feitas a medicação mesmo alopata e para outros foi dado placebo e mais o recurso da oração então nisso aí está o vínculo de uma determinada confiança que é justamente a confiança em Deus e tem tudo a ver com os verdadeiros recursos para que nós possamos investir no campo da saúde que é o trabalho da autoestima e quanto a autoestima nós estávamos vendo que a autoestima para o enfermo é o empoderamento das potencialidades da alma ele reconhecendo-se como filho de Deus e herdeiro do amor não vamos confundir a autoestima com a exacerbação do orgulho o orgulho é superestima porque ele sobrepõe-se aos outros com traços de exclusividade a prepotência já a autoestima é o amor a si mesmo e quem ama a si mesmo ele está trabalhando o autoconhecimento e o amor ao próximo vai ser justamente a extensão desse amor o placebo funciona mas ele funciona porque ele vem sempre acompanhado de algum ele funciona quando vem sempre acompanhado de alguma coisa que abre o interior do paciente para a dignidade de um tratamento respeitado não é? onde ele sabe que ele está sendo valorizado como ser humano quando ele sabe que ele não é só mais um objeto pelo qual os laboratórios vão aumentar seu faturamento temos aqui uma participação a pergunta do Jorge de Bangu para o Paulo Guedes responder aqui ele diz tenho visto algumas instituições espíritas realizando tratamento espiritual o que a doutrina espírita fala a respeito nós falamos aqui das curas operadas por Jesus e os espíritos também quando possível e permitido também podem curar não é Paulo? é no histórico da doutrina espírita a gente tem vários médiums que trabalharam nesse processo de cura José Arigó o mais famoso que nós tivemos que trabalhava com o doutor Fritz e a gente sabe que a mediunidade de cura está lá relatada no livro dos médiums no capítulo 14 item 175 a mediunidade curadora consiste no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque pelo olhar mesmo por um gesto sem o concurso de qualquer medicação o fluido magnético desempenha aí importante papel existem alguns indivíduos que tem essa capacidade de utilizar de energias que são mais densas principalmente o ectoplasma para em concurso com os benfeitores da vida maior ajudar certos indivíduos a encontrar a cura nós sabemos que isso é comum e só me preocupa muito é da parte mística que muitas vezes a gente encontra em algumas instituições porque as pessoas se elas seguirem dentro do que preconiza a doutrina espírita dentro do que o livro dos médiums orienta sobre questão da mediunidade sem nada espalhafatoso sem roupas de cor tal sem nada dessas coisas sem utilização de pedras de cristais de cores nada disso só com a transfusão fluídica só com o que que Jesus fazia em posição das mãos e o que que os discípulos de Jesus faziam em posição das mãos que é a transfusão fluídica é eu que tenho energias abundantes dando as energias para aquele que a tem em falta e claro direcionando algumas energias bem fazejas para que determinados órgãos possam ser reestabelecidos isso a doutrina espírita fala para todos nós a gente sabe que o magnetismo tem um papel muito importante nisso porque tem uma força psíquica por trás disso tudo claro é com a com a doação de energias dos benfeitores espirituais para que o socorra existe os médios passistas na casa espírita aquele que dá o passe no final da reunião a gente sabe lá na aqueles médios muitas vezes estão atuando como médios de cura sem saber a pessoa está ali sentadinha se ela estiver receptiva e o médio também estiver devidamente preparado ele vai proporcionar ao indivíduo que está ali muitas vezes com uma enfermidade que ainda nem sabe a cura isso acontece o tempo todo e a gente tem outro tipo de mediunidade também que a gente chama os médios receitistas que não é propriamente um médio de cura mas é um médio que recebe receituários para auxiliar na cura normalmente homeopáticos são vários processos que existem que são devidamente tratados no livro dos médios e devem estar todos atentos o André Luiz também fala bastante disso a gente tem que ter muito cuidado para que dentro das nossas instituições não entrem questões místicas espiritualistas não podemos contaminar a doutrina se a casa em que o processo de cura estiver ocorrendo estiver dentro do que diz a doutrina certinho sem nada místico sem coisas que são desnecessárias muito bem tem um desafio aqui vou jogar para Miranda uma ouvinte não se identificou ela colocou assim isso é fantasioso como pode alguém resistir 12 anos com uma hemorragia forte eu tive durante 10 dias e quase morri por isso é que eu não acredito na Bíblia e aí Miranda eu também não acredito na Bíblia não eu tenho certeza de Jesus porque a Bíblia é um conjunto de situações que variam de acordo com as interpretações e traduções mas a mensagem de Jesus é verdadeira porque é ele que nos diz sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar Jesus não fala para pedaços de carne inanimada Jesus fala para espíritos vestindo corpos de carne que são constituídos de princípios espirituais então ele nos convida tem muita gente que enfrenta situações e leva uma vida toda que eu no lugar delas com uma semana também não resistiria é por isso que cada um de nós é uma individualidade e foi por isso que Jesus quando curou a mulher morroíça ele disse assim filha tua fé te curou olha não é em qualquer momento que Jesus chama alguém de filho no evangelho quando ele chama ela de filha é porque ele sabia que ela estava com a perfeita integração com a lei de Deus na vontade de se redimir com a consciência então tem pessoas que suportam dores atrozes por um período longo tem outros que um minuto de dor já está desmaiando né então isso é relativo e confirmo com ela eu também não acredito na bíblia porque quem crê descreia amanhã nós temos certeza porque Jesus não é mentiroso e isso ele vivenciou com certeza então nós queremos agradecer muito a todo mundo que está participando aqui pelo whatsapp eu vou tentar dar uma respondida aqui o pessoal do whatsapp pós programa e no facebook como eu coloquei nós vamos continuar o programa aí ao longo do dia da semana interagindo sobre esse tema que é uma medicina uma proposta de uma medicina diferente aonde será privilegiado não exames e remédios mas o atendimento ao paciente na sua complexidade na sua integralidade é a medicina que vai olhar não só o corpo não só o órgão afetado mas a pessoa como um todo e nós trouxemos a visão da doutrina espírita que é a visão de jesus exaltando sempre o que jesus colocou de que a cura na verdade ela está dentro de cada um de nós que nós busquemos essa cura o evangelho de jesus se nós queremos uma receita não é miranda de buscar a cura acho que até uma mensagem você tem aí um minutinho para falar sobre isso que tem até uma pergunta qual o investimento mais seguro para a conquista da saúde precisamos desenvolver mais intimidade com jesus porque ele é médico de almas é amigo e irmão é mestre guia da humanidade e autoestima é o investimento mais seguro no campo da saúde espiritual mental emocional física social familiar e financeira porque nos dá a condição certa de que nós somos filhos e herdeiros de um pai que nos ama e que não nos expõe a dores porque quer medir a nossa força as nossas situações de sofrimento e dor são consequências das nossas escolhas infelizes e ele nos respeita nós vamos ver também na introdução do livro dos espíritos quando Kardec diz assim anos são precisos para formar-se um médico medíocre e três quartas partes da vida para chegar a ser sábio nós sabemos que os espíritos nos dizem principalmente através da obra do André Luiz que quando alguém reencarna para ser médico na terra ele já sai de lá potencialmente como médico de cura não é mas para que ele seja esse médico de cura ele tem que estar integrado junto com o médico de almas André Luiz também vai descobrir na espiritualidade que o enfermeiro detinha conhecimento mais profundo sobre medicina e saúde do que ele que foi cientista na terra então tudo isso é para que nós possamos observar que a nossa estabilidade emocional física espiritual está ao alcance de cada um de nós mas Jesus é o modelo e guia o médico da humanidade vou terminar aqui Paulo Guedes dez segundinhos para você aí se é que é possível dez segundos só agradecer acho que é um tema bem interessante com a participação dos nossos ouvintes e vamos tentar depois do programa ainda responder algumas coisas interagir mais com os nossos ouvintes agradecendo a você que está aí pelo facebook compartilhando o nosso vídeo muito obrigado do fundo do coração isso tem ajudado demais a nossa rádio rapidinho doutor Bezerra de Menezes um médico que nós respeitamos conhecido como médico dos pobres diz ele o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição de escolher a hora de inquirir se é longe ou perto o que não atende por estar com visitas ou por ter trabalhado muito por achar-se fatigado ou ser alta noite mal o caminho ou tempo ficar longe ou no morro este não é médico é um negociante de medicina que trabalha para recolher capital e juros gastos com a sua formatura Bezerra de Menezes era o exemplo do médico com Jesus muita paz a todos e até o próximo debate na Rio se Deus quiser e até o próximo